Quero agradecer a sua vinda aqui para jogar uma ciruginha Quero agradecer a sua vinda Você é o O triângulo, mas ainda tem a cortesia Você ganha sete vezes, né? Sete vezes, né? Brasil e Alemanha Dê essa cortesia ainda Brasil e Alemanha, direto aqui do Porto da Vinda Obrigado, Vinda Alice, por ter vindo Por ter trazido a princesa aqui A Agatha Que é a criança mais linda E saudável aqui Impressionante A simpatia Deste anjo Valeu, galerinha Que Deus abençoe a todas as crianças do mundo Principalmente aquelas que vivem no meio da guerra Amém Deus abençoe e traga paz a todas